No início da tarde de hoje, terça-feira, embarcando de São Paulo para Brasília, houve um incidente comigo. Uma senhora, lamentavelmente, em estado de embriaguez, que não aguentava ficar em pé, começou a desferir insultos à minha pessoa. O que eu fiz? O pessoal entrou na frente e eu fui para o banheiro masculino para não ter contato com ela. Agora, a Mônica Bergamo diz exatamente o contrário. Ainda bem que tem internet aí, foi filmada. Vocês vão ver agora o que é a imprensa brasileira, o que é, lamentavelmente, a senhora Mônica Bergamo. Veja as imagens, vê se essa pessoa, como diz na matéria da Mônica Bergamo, é o padrão que me recebe no aeroporto. E outra coisa, já estava na fila de embarque, lá pronto para entrar no avião, não foi lá fora, como geralmente eu sou recebido por milhares de pessoas. Assista e tire as suas conclusões. Graças a Deus, existe internet. Eu sou libriana como você. Eu sou pobreza. Eu tô embarcando agora. Eu tô falando agora. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. A moça está bêbada. Deixa ele em paz. Eu não tô bêbada. A senhora tá muito bêbada. Eu gosto dele. Eu também gosto, ele tem o meu voto. Obrigado. Eu gosto dele. Não, não, eu gosto. Você não é presidente candidato? Calma, calma. Eu sou pública. Segura aí, cara. Não, não, não. Você tem que me ouvir. Eu sou a voz do povo. Não estou embriagada. Não estou embriagada. Não estou embriagada. Eu também. Pode falar, fala. Eu não perguntei nada. Fala, por favor. Qual o seu nome primeiro? Eu não devo satisfação, desculpe, por favor, mas não vou. Mas eu sou sua. Você também vai nesse rol de junto? Qual o seu nome primeiro? Vai entrar lá, mas tudo bem. Olha pra mim, qual o seu nome primeiro? Fala aí, você fala. Você sabe quem eu sou. Fala. Fala seu nome primeiro. Bolsonaro, olha pra mim. Esses olhos azuis brilhantes. Olha pra mim. Bolsonaro, olha aqui. Olha aqui. Não, não, não. Ele é do povo. Olha pra mim, Bolsonaro. Ele está escutando. Não, não vai. Ele está escutando. A gente já está ciente. A gente já informou. Eles já estão vindo pra cá. Nossa, mas é louco, hein? É mal da conta pra você. Bolsonaro. Bolsonaro. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Por favor, mano. Sério, meus amigos vão ficar muito bravos com isso. Eu vou anotar, mano. Do banheiro, bro. Ah, falando assim. Não é que nada. Valeu, só. Eu não falo de ninguém aqui, não. Eu vou anotar. Ele é um filho da puta. Bolsonaro. Andar a conta de sua madre. E roder a puta que não pariu. Andar e arroder. Virava. Oi, mimar. Meu nome? Quer meu nome? Quer meu nome? Perrada? Perrada? . 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 Olha isso, mas e o segurança daqui que não vem um? Caralho, você que você tá me achando pra pessoa de cá, mas esses dias não tá? Caralho, sim, sim, daqui, vai, vai, daqui a uma ou dois semanas aí, sim. É, meu amigo, meu amigo é coronel, lá me falou que você vai. Passou, passou. Fazendo prova aí, porque depois falam que, sei lá, encorvou a mulher. Nem Deus conseguiu agradar a toa, né? Não, não é a nossa pretensão também, não somos tão presunçórios. Você sabe que isso aí não é? Você pode entrar, pode vir para o Gilmar Mendes? Caralho, não pode, meu filho. Olha essa mulher, cara. A mulher tá muito louca, né? Ela não tá só na cerveja não, cara. Ah, isso deve ser alguma droga. Deve ser um cogumelo, sei lá. Tá vindo aí. Bom depoimento aí, chefe. Chegou perto dela, tá com bafo de cachaça ou não tá? Forte, né? Tá feio, totalmente. Olha lá, tá dançando lá. Mas acho que não é só cachaça não, cara. Ah, não é só cachaça. É só cachaça não, cara. Um coelho. Mota. Você quer ser presidente? Olha na minha cara. Mota! Mota! A errada é ela, a errada é ela que é de novo! Ela tá alterada, gente! Eu quero fazer uma pergunta! Então o que que ela é tua? Eu quero fazer uma pergunta! Eu quero fazer uma pergunta! Ninguém vai encostar nela, meu! Mas ela tá alterada! Ela tá alterada, pode sair! Fica os homens aqui, fica os homens aqui! Eu posso fazer uma pergunta? Pro meu candidato? Você não chama ninguém, meu! Ele já está chamando! Ele já está chamando! Ô, Bolsonaro! Conta pra ele! Vocês não tem preparo? Preparo? Nós somos passageiros! Preparo! Sai daqui desse discurso! Sem intermédios! Ajuda a gente, tira ela daqui! Ajuda a gente, por favor! Não! Vamos sentar um pouquinho! Não! Não chamam por segurança, rapaz! Sai! Sai! Aqui é banheiro masculino, Dona! Calma! Sem invasão de privacidade, wei! Dá licença! Aqui é invasão de privacidade, wei! Você pode fazer uma pergunta? Não pode não, agora não dá não! Aqui é banheiro de homem! Não pode deixar ela em branca ainda por cima! Aqui é banheiro de homem, moço! Cuidado com certeza! Você não tem presa! Calma! 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 Eu não posso sair daqui porque é meu direito de cidadão! Bolsonaro! Eu quero te fazer uma pergunta! Olha aqui pra mim! Você tá chutando minha mala, tem problema comigo! Você tá chutando minha mala! Foda-se não! Eu tô falando de um candidato! Mas é que banheiro de ideia de homem, menina! Sai daqui! Ô Bolsonaro! Olha aqui pra mim! Não tem nenhum segurança aqui não, povo! cala a boca Bolsonaro eu posso te fazer uma pergunta cala a boca cala a boca Bolsonaro, eu posso te fazer uma pergunta entre você e eu vai te falar Bolsonaro, posso? permite Bolsonaro para ele segura o avião vai, vai, vai vai, vai vai, vai vai, vai, vai vai, vai, vai vai, vai